da Polícia Civil, no centro de Blumenau. E a manhã de hoje foi de muito movimento no Parque Vila Germânica em Blumenau. É que começaram nesta quinta-feira as contratações para as vagas de vigilante e serviços gerais para a Oktoberfest. E muita gente, claro, foi em busca de uma oportunidade de emprego. Logo cedo a fila já estava assim. Chegou a dobrar o quarteirão do Parque Vila Germânica. Centenas de pessoas chegaram de madrugada. O jeito foi levar um livro e até um lanche para aguentar tanto tempo de espera. Peguei 172 a senha. Estou aqui desde as seis e meia da manhã. Vale a pena, né? Vale, vale a pena mesmo. São 300 vagas para vigilante e mais 300 para a área da limpeza na Oktoberfest. Dona Nilza está há sete meses desempregada e foi em busca de uma oportunidade de emprego. Me deu desespero, estou tremendo, né? Como as outras pessoas estão tudo aqui, eu sei que todos eles necessitam. Ainda disse para minha amiga, o Algo Menal está todo ali na proébida, na fila, né? A unidade móvel vai ficar aqui no Parque Vila Germânica até o dia 30 ou até serem preenchidas todas as vagas. O atendimento é das nove horas da manhã e cinco horas da tarde. E não precisa chegar cedo não, porque a contratação não é por ordem de chegada. O fato da pessoa estar aqui não quer dizer que ela vai ser empregada, porque é quem escolhe a empresa dentro do perfil. Mais alguma recomendação para os interessados? Todos têm que estar com os documentos em excelentes condições. Carteira que esteja recadastrada tem que trazer junto à carteira de trabalho que vai ser contratado. Muitas pessoas não têm a carteira, né? Às vezes pessoas aposentadas estão com carteiras antigas, não tem como fazer o contrato. Todo trabalhador que vai trabalhar no autobre, ele é registrado em carteira. Os selecionados já vão passar por entrevista na semana que vem. Os vigilantes vão ganhar 12 reais a hora durante a noite e 11 reais a hora durante o dia. E os auxiliares de limpeza, 10 reais a hora. Dona Lídia é aposentada, mas foi em busca de uma renda extra. Com certeza, com certeza. Precisa, né? Precisa porque o salário mínimo é pouco e daí a gente tem que ir atrás, né? Correr atrás da máquina.